Oi gente, tudo bem? Eu estou aqui hoje contando com a nossa amiguinha aqui da Alegria para falar um pouquinho com vocês a respeito da palpação das mamas para a gente identificar precocemente se essa paciente pode ter um tumor de mama ou não, tá? Vou pedir para a nossa estagiária, aliás, me segurar aqui e vou mostrar para vocês como que a gente faz. Bom, vamos lá, gente. Primeira coisa, vamos colocar essa paciente de barriga para cima, tá? Em uma posição que seja confortável para ela e tem que ser alguma coisa lúdica, tem que ser um momento de interação também entre o tutor e o pet, tá? Não precisa apertar, não precisa espremer, não precisa torcer, não precisa nada disso. A gente vai fazer um carinho aqui nas mamas e na tentativa de a gente identificar se tem algum nódulo presente nessas mamas ou não. Caso vocês notem algum nódulo, alguma coisa fora do normal, procura o médico veterinário de confiança de vocês para ele poder te instruir melhor como deve proceder, tá bom?